Olá pessoas, mais um dia de gravações para o canal do YouTube Águia de Goiânia, um canal exclusivo sobre a história da nossa cidade. Quero dizer que é um prazer imenso estar na companhia de todos vocês, agradecer a você que é inscrito no canal, você que assiste, compartilha, quem não é inscrito ainda se inscreva, venha somar conosco neste trabalho que tem a única finalidade de propagar a história da querida, imortal e lendária cidade de Goiânia. Como vos disse, me chamo o professor Marcos Paulo e nos encontramos na Praça Duque de Caxias, conhecida no passado como a Praça da Sentença, da Forca, porque durante a Revolução Republicana Pernambucana de 1817, aqui existiu a forca, vamos encontrar no mapa de Goiânia de 1970 a referência a este local para o enforcamento dos rebeldes. Também lembramos que no meio desta praça existiam três monumentos que honravam a marinha, a aeronáutica e o exército, que vergonhosamente foram demolidos. Ainda recordamos, no entorno desta praça, o solar de Diogo Soares da Cunha Rabelo, do lado do colégio Dr. João Alfredo, o solar, a vila Maria Eugênia, dois irmãos casados com duas irmãs, Antônia Maria Eugênia, Diogo Soares da Cunha Rabelo, Francisco Rabelo, que doaram terras para esta praça, Diogo Soares da Cunha Rabelo, que doa todo aquele quarteirão para a instalação do Colégio da Sagrada Família, doa o material, administrou a obra e durante muito tempo manteve aquele colégio. Aqui, ao fundo do vídeo, vocês observam a escola Dr. João Alfredo. Como eu disse no outro vídeo, este é um lugar vocacionado para a educação. De um lado, o glorioso educandário da Sagrada Família. Deste outro lado, do lado de cá, a escola, o colégio Dr. João Alfredo. E se instala, também neste perímetro, o curso Grau Técnico, para oferecer formação à nossa juventude. E como goianenses, nós damos as boas-vindas a este empreendimento que possa, durante muito tempo, educar a nossa geração. Ou, quem sabe, de uma forma permanente, proporcionar ensino de qualidade, formação à nossa juventude para ocupar as vagas de emprego neste polo industrial, que hoje já é uma realidade, na lendária e imortal cidade de Goiânia. Em minhas mãos, a obra A Jovem e Adolescente Goiana, do Dr. Salvandir Tavares Mendes de Souza, de janeiro de 1986. Eu adoro, como goianense, as obras do Dr. Salvandir. São mais de 20 livros, onde ele vai garimpando, vai recolhendo fragmentos preciosos da história de Goiânia em seus livros. E neste, a página 125, nós vamos encontrar a história deste prédio que vemos ao fundo do vídeo. Diz o seguinte, Grupo Escolar Dr. João Alfredo, inaugurado em 1 de fevereiro de 1930, durante o governo municipal do Dr. Clóvis Fonteneles Guimarães. Este homem extraordinário, a quem Goiânia tem uma dívida de gratidão impagável. Repousa no cemitério de Santo Amaro, mas quem dera seus restos mortais fossem trazidos para descansarem no solo sagrado de Goiânia, terra esta que ele amou como ninguém. Foi o primeiro grupo escolar da nossa cidade e encontra-se instalada a Praça Duque de Caxias, 742, neste município. Tendo como sua diretora, claro que à época, a senhora Antônia Corrêa de Oliveira, um corpo docente composto de 19 professores e um corpo docente que se eleva a 567 matriculados no ano em curso. O grupo escolar Dr. João Alfredo teve seu primeiro diretor, o professor Gilberto de Oliveira Rosas, à época, um corpo docente composto de 5 professores e um dissente de 180 alunos. Eu tenho a graça, a honra de também ter sido aluno do colégio Dr. João Alfredo. Atualmente, esse conceituado estabelecimento de ensino possui assistência médica dentária, merenda escolar, caixa escolar, pelotão de saúde, grupos de alunos colaboradores e círculos de pais e mestres. Essas instituições escolares funcionam com a finalidade de beneficiar todos os seus alunos, uma vez que ali funcionam quatro turnos. É realmente um modelo escolar. E todos os que fazem o grupo vovô da cidade, uma vez que foi o primeiro, primam pelo respeito ao seu patrono. O que é ele? O Dr. João Alfredo. Nascido a 12 de dezembro de 1835, um pouco da história deste grande patrono, no Engenho São João de Itamaracá, na então Vila de Goiana. Logo, o Dr. João Alfredo era goianense. Apesar de não ter sido um grande orador, salientou-se entre os políticos do império, trabalhando silenciosamente a maneira de Caxias. Foi fiel às velhas tradições monárquicas e, quando caiu o império, não procurou dar fim ao que de mais belo ele havia cultivado. O amor à causa. Homem sério e de caráter íntegro, o goianense o Dr. João Alfredo. Era senhor de sólida cultura jurídica. Bacharelou-se em direito a 6 de dezembro de 1856 e ocupou diversos cargos de destaque. Primeiro suplente da Primeira Vara Municipal do Recife, promotor público do Recife, deputado provincial, deputado geral por cinco legislaturas, governador do Pará, ministro do império, diretor da Faculdade de Direito do Recife, senador do império, governador de São Paulo, conselheiro de Estado, presidente do Conselho de Ministros, o Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, foi ainda agraciado com diversas condecorações brasileiras e estrangeiras. O culto à sua memória é feito com a mais justa razão. Goiana sente-se orgulhosa de seu grande e ilustre filho, Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira. Finaliza o Dr. Salvandi listando para o registro histórico os professores daquela época. Célia Maria de Oliveira, Luzia Cristo, Maria do Carmo Souza Freitas, Carmen Lúcia Alves Domingos, Lisete Pinto Jordão, Jandira Rodrigues da Costa, Zélia Maria Nascimento Guedes, Zélia Gomes de Menezes, Maria do Carmo Nascimento de Andrade, Rizelle Maria Costa Neves de Menezes, Darcy Martins de Melo, Maria de Fátima Tavares, Maria Eugênia Barbosa da Silva, Maria Luísa de Oliveira Botelho, Maria Lúcia Ribeiro Alves e Severina Borges dos Santos. O nosso muito obrigado ao Dr. Salvandi Tavares Mendes de Souza, advogado, que na sua obra Jovem e Adolescente Goiana, ele faz o registro da inauguração, traça o histórico desta escola e tenha o cuidado de registrar os nomes dos professores daquela época.